No meu último vídeo eu falei sobre as tentativas para libertar o ex-presidente Lula e o fracasso dessas tentativas, as não funcionaram. E terminei fazendo uma pergunta, o que fazer para libertar o ex-presidente Lula? Então, antes de dizer o que fazer, e até há uma pergunta aqui nos comentários, sobre isso eu ainda enfatizo que outros caminhos trilhados acabaram por embretar a luta pela libertação do ex-presidente Lula. Curta aqui o nosso canal, os nossos vídeos, ative o sininho para receber as novidades, comente com civilidade, porque do contrário, os seus comentários não serão publicados, compartilhe os vídeos e visite o cartasprofeticas.org para colabore e dê o seu reforço para essa educação cidadã que todos nós merecemos ter na análise dos fatos com um pano de fundo de justiça ética para a humanidade. Então, eu disse no vídeo anterior o que não funcionou, mas há mais coisas a acrescentar. Mas é bom que a gente alerte que não vai aqui nem uma má fé e nem uma crítica azeda às tentativas. As pessoas fizeram certo, os grupos fizeram certo, as correntes acertaram ao tentar. O erro não está no esforço, o erro não está nas tentativas, o erro não está em viabilizar o que não deu certo. Então, grupos que têm nomes significativos, como por exemplo, Frente Brasil Popular. Frente Brasil Popular. Eu diria assim que este é um dos melhores projetos em termos de nome de um caminho a seguir. porque não se refere a uma corrente, mas ao Brasil, a um Brasil popular, a um Brasil do povo, um Brasil para o povo, um Brasil com o povo. Muito bonito, mas não funcionou. Outra frente interessante que se denomina Frente Povo Sem Medo, que tem como inspiração o grande líder, Boulos, ex-candidato a presidente pelo PSOL e pelos que o apoiaram. Mas que se embretou o interesse apenas da candidatura de Boulos. Não há aqui uma crítica a isso, mas uma constatação do empretamento desse projeto. E há outras que chegam a ser engraçadas, por exemplo, Frente Ampla da Esquerda. Esta chega a ser engraçada porque se ela é ampla e é da esquerda, amplitude se perde. Ela dá a entender que somente alguns iluminados da esquerda são capazes de fazer uma frente. E aí estreita isso e acaba por não ser ampla, acaba por não englobar o povo brasileiro. E aí não tem êxito. Então essas três tentativas e outras, esses esforços, a Frente Brasil Popular, por exemplo, que chegou a pensar numa escola do povo, de preparação de quadros para a luta política, coisa que aliás faltou nos governos, nos dois governos de Lula e no governo de Dilma e Sul. Eles mesmos, os que fizeram parte desses três governos, ou quase quatro governos, reconhecem que erraram em não formar o povo, em não construir o pensamento político cidadão de luta permanente, para não deixar acontecer o golpe. acabou por abortar. Só fizeram algumas palestras, alguns seminários sobre esta escola do povo e morreu. Acabou não acontecendo. E durante a campanha eleitoral houve vários erros. Por exemplo, transformar, tentar usar a Frente Brasil Popular como caminho para a campanha eleitoral de Haddad foi, de certa forma, trair o projeto original. Trair o projeto original, porque ou se luta de forma ampla, permanente, que transcenda a campanha eleitoral e as campanhas eleitorais e as próprias eleições, não se reduza a luta política, a campanha eleitoral e a eleições. Foi o grande pecado que acabou por não reunir forças para libertar o ex-presidente Lula. Eu diria o mesmo do povo, da frente, povo sem medo, que juntou o MTST com bônus à frente, com uma liderança bacana, jovem, estudiosa, interessada, analítica, mas patinou quando reduziu tudo as eleições a menos de um por cento no primeiro turno. Então, o grande pecado aqui, o grande erro, que continua a se cometer e isso impede a libertação de Lula, é reduzir a luta política a eleições. Aí isola pessoas, fazem hegemonismos, gente querendo ser mais importante do que os outros, não há um diálogo, ou um diálogo, ah, se há, há um diálogo muito de surdos, que falam, mas ninguém escuta o que o outro diz, querendo impor as suas ideias sobre os outros. Aí a direita ganha força, a prisão de Lula engrossa, a resistência diminui. Então, o grande problema são as eleições. Sempre que há campanha eleitoral, seja para a prefeitura, seja para a Câmara, seja para governadores e assim, no campo federal, se confunde política com eleição. Se divide em igreja, em sindicato, em central sindical, onde dá até tiro da morte, da perseguição, da queimação das pessoas. Então, reduzir a luta política, a eleição, a qualquer coisa, é empobrecer, é estreitar, é negar o sentido mais profundo da luta política, que nós precisamos recuperar em nosso país. Então, eu levanto essas questões aqui para dizer que nós chegamos num retumbante fracasso pelos caminhos desviados, desviados, os caminhos obtusos, os caminhos entortados, objetivos que pareciam que eram, mas não eram, e os que eram acabaram não sendo, e grandes movimentos, como o MST e outros, acabaram retraídos, assustados, e entregando tudo para o golpe. Isso a gente precisa falar com coragem. E ainda dedicarei um vídeo ao acampamento Olga Benário, o acampamento que conforta o ex-presidente Lula, mas que tem profundas limitações. Eu voltarei a isso, próximo vídeo, eu prometi que ia ser esse aqui, mas me dei conta dessas outras tentativas, e achei por bem com justiça e com a necessidade de analisar esses desvios. E, sem dúvida, o acampamento Lula Livre é um desses desvios nesta mesma direção, talvez com menos contradição, mas há ali um grande desvio que a gente precisa apontar, analisar, e libertar a energia que está ali presa no acampamento. E aí, depois eu gravarei um vídeo para responder a esta questão, agora não estou achando aqui, tem muitos comentários, que pergunta francamente, então, em que fazer? Essa é a pergunta que eu faço aqui, e nós trabalharemos nessa questão, então. Abraços críticos e fraternos, e que ninguém solte a mão de ninguém, mesmo que tenhamos que nos criticar fraternalmente uns aos outros.